ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Em meio ao caos da segurança, comandantes da Polícia Militar e Polícia Civil deixam os postos e nova administração assume na semana que vem. Combustível sofre novo reajuste em todo o território nacional. E aqui em Manaus, o preço da gasolina pode chegar a R$ 5,00 o litro. Pelo menos 50 mil pessoas devem deixar a capital para aproveitar o feriadão na região metropolitana. Desfile Cívico reúne cerca de 10 mil alunos no sambódromo neste dia 5 de setembro. E no Dia da Amazônia, a gente mostra em uma matéria especial o potencial do turismo de mergulho aqui no Estado. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou. Olá, uma boa noite para você. A crise na segurança do Estado acabou gerando tensão no alto comando da Secretaria Estadual de Segurança, fazendo com que nomes importantes do atual governo deixassem os cargos. O feriado foi de muita movimentação e conversa. A nova cúpula se reuniu no Centro Integrado de Comando e Controle na tarde de hoje. A conversa era como organizar o sistema de segurança pública do Estado com o alto índice de crimes. Como começar os trabalhos num setor que não está nada bem e o que tem deixado a população preocupada e com medo. O número crescente de homicídios, assaltos, rebeliões em presídios e o confronto entre facções criminosas são indicativos da falta de controle da segurança pública no Estado. Um cenário que precisa mudar. A confusão na cúpula começou depois que o ex-delegado-geral, Marilino Brito, pediu exoneração do cargo. Além dele, o coronel Davi Brandão, que estava à frente do comando-geral da Polícia Militar, também pediu a exoneração do cargo. Depois disso, seis nomes foram anunciados como novos comandantes e secretários do sistema de segurança pública. Entre eles, o novo comandante-geral da PM, coronel José Cláudio Nonato da Silva. Na delegacia-geral, Frederico Mendes e o adjunto delegado Ivo Martins. Os nomes foram definidos pelo secretário extraordinário, coronel Walter Cruz, para o programa de reestruturação do setor. Nós precisávamos de pessoas com perfis voltados para isso. Que tivessem expertise em tecnologia, treinamento, integração e inteligência. E essas pessoas foram acionadas, aceitaram o desafio e estamos trabalhando. Por causa do feriado, a nomeação dos cargos deve ser anunciada no diário oficial na semana que vem. E a onda de assaltos aos espaços públicos de Manaus está cada vez pior. Desta vez, a carreta da mulher foi alvo dos criminosos. O assalto foi desta carreta da mulher, que estava havia dez dias em outro ponto da zona oeste da capital. E foi durante a mudança de endereço que ela foi alvo dos bandidos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o assalto aconteceu no início da tarde de ontem, por volta das 13 horas. Essa unidade móvel de saúde da mulher estava instalada lá na rua Tantim, no Parque São Pedro, quando criminosos armados renderam funcionários e também pacientes. Eles tiveram diversos pertences roubados pelos suspeitos. Pelo menos 12 pessoas estavam na carreta na hora do crime. É um cenário de revolta. Infelizmente, ficam todos revoltados, tanto profissionais quanto usuários. Então, assim, é um apelo que a gente faz porque, de fato, isso impacta. Impacta na assistência, no atendimento. Essa população acaba ficando sem atendimento naquele dia ou até mesmo vários dias. Este ano, mais de 50 roubos e furtos foram registrados a órgãos do município, como escolas e unidades de saúde. Com tantas reincidências, a prefeitura busca diminuir esses registros, reforçando a guarda municipal e contratando agentes de portaria. O prefeito Arthur Neto falou por meio de redes sociais sobre o assunto. Ele lamentou o fato e criticou o sistema de segurança pública do Estado. É hora do basta, é hora do chega. Manaus não pode continuar com seus moradores reféns de quem quer que seja. Agora a gente fala de eleição. Essa semana nós estamos mostrando aqui no Jornal em Tempo os candidatos ao governo em campanha. É um por dia. Hoje é a vez do candidato Omar Aziz, do PSD. O candidato ao governo pelo PSD, Omar Aziz, participou de uma reunião com moradores do João Paulo, na zona leste da capital. Duas preocupações grandes. Falta de emprego e renda e segurança pública. A falta de emprego tira a dignidade das pessoas. E a segurança pública tira a paz das pessoas. As pessoas não andam na rua em paz. Neste feriado, ele gravou o programa eleitoral e teve reuniões internas da coligação. Agora a gente confere os principais compromissos dos candidatos ao governo para esta quinta-feira. Berg da UGT do PSOL faz viagem a Santa Isabel do Rio Negro. Davi Almeida do PSB também viaja para o interior, mas não informou o município. Amazonino Mendes, viagem ao interior do estado. Lúcia Antoni, do PCdoB. Pela manhã, ela faz reunião de planejamento de campanha e reunião de elaboração de programas eleitorais. À tarde, gravação de propaganda eleitoral. Wilson Lima, do PSC, faz caminhada e carreata em Itacoatiara a partir de uma e meia. O candidato Omar Aziz, do PSD, vai cumprir a agenda com reuniões internas nesta quinta-feira. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, vai conceder uma entrevista a uma rádio local às oito e trinta. Veja a seguir. Professores fazem manifestação em Parintins e cobram transparência na aplicação dos recursos do Fudeb. É já já.